Olá, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso Devocional, ou Nosso. E eu tenho a certeza que Deus vai falar com você através dessa palavra. Mas antes de eu entrar aqui na palavra, eu quero pedir para você que é novo aqui, se inscrever no canal, clica no botão inscrever-se, se inscreva, ative o sininho das notificações para sempre que eu postar um vídeo novo você receber e não ficar de fora, tá bom? Então, eu tenho a certeza que você vai ser abençoado. E você que já é, eu quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a recomendar para mais pessoas e assim alcançarmos mais vidas através da palavra de Deus. Vamos então meditar na palavra de Deus? Eu quero meditar com você na palavra do Senhor e o nosso tema de hoje, do nosso Devocional, é esse aqui. Eu vou colocar para você na tela, em nome do Senhor Jesus. Quem serve a Deus verá a diferença. Meu irmão, isso aqui é um tema muito importante, que eu quero meditar com você aqui nesses minutinhos, porque quem serve ao Senhor realmente vai ver a diferença na sua vida. E quando a gente pensa em diferença, muitas pessoas pensam que a diferença é só financeiramente, né? Ah, a pessoa serve a Deus, ela vai ser rica, ela vai ser próspera. E nem sempre é assim, tá bom? Servir a Deus e ver a diferença na sua vida é você ver realmente que Deus é com você, que Deus Ele está contigo, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. Quantas pessoas que têm até condições financeiras boas aí, têm uma condição muito boa e não têm paz, não têm alegria. Por quê? Porque talvez não está servindo a Deus. Então, às vezes, a pessoa, ela está servindo a Deus e ela não tem uma condição tão favorável, mas ela tem a paz, ela tem alegria no coração, porque ela tem a presença de Deus. Eu quero ler para você um texto para não ficar nas minhas palavras e juntos aqui meditarmos em nome do Senhor Jesus. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia em Malaquias 3, versículo 18. É um texto bem conhecido. Diz assim, Então voltareis e vereis a diferença, preste atenção nisso aqui agora, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem que está declarando essa palavra, meu irmão? O profeta Malaquias. Está dizendo aqui ao povo, olha, vocês vão ver, eu vou voltar e vocês verão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Ou seja, ele afirma aqui com toda certeza que há uma diferença entre a pessoa que serve ao Senhor e a que não serve. Meu irmão, se você tem servido a Deus, você vai ver essa diferença na sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus não é mentirosa. O próprio Senhor Jesus disse, no livro de João, que se alguém me servir, o meu pai o honrará. Não sei se você já leu esse texto, mas está lá em João. Se alguém me servir, o meu pai o honrará. Ou seja, quem serve a Deus é honrado por Deus. Quem serve ao Senhor é honrado pelo Senhor. Então, tenha isso no seu coração. Eu não sei o que você tem enfrentado nesses dias. Eu não sei o que você tem passado. Talvez hoje você está iniciando o dia sem muitas expectativas, talvez com problemas. Mas olha, você tem servido a Deus? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Você tem servido ao Senhor? Você tem procurado servir a Deus? Se você está servindo, meu irmão, você vai ver a diferença. Porque essa palavra aqui, ela vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Porque ela não é mentirosa. Nós temos que analisar e fazer uma crítica a nós mesmos. Será que estamos servindo a Deus? Estamos realmente servindo? Porque há uma diferença entre o que serve e o que não serve. O ímpio, ele não quer compromisso com Deus. O ímpio, ele não quer compromisso com a palavra. Mas aqueles que são de Deus, sim. Eles querem compromisso e praticam. Então, se você tem servido a Deus, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Quero colocar a minha meditação, a minha anotação que eu sempre coloco, e a gente finaliza aqui, em nome de Jesus. É impossível alguém servir ao Senhor e não ser honrado por Ele. Pois, assim como um pai, olha que reflexão, tem prazer em abençoar um filho, assim também Deus tem prazer em abençoar aqueles que o servem. Amém? Imagina isso. Não sei se você é pai ou mãe, né? Você tem prazer em dar algo para o seu filho. Por quê? Porque é prazeroso. O pai quer honrar, abençoar o filho. Imagina Deus, irmãos. Imagina o Senhor. Será que o Senhor não tem prazer em te abençoar? Será que o Senhor não quer o teu bem, não quer a tua vitória, o teu sucesso? Claro que quer, meu irmão. Com certeza Ele quer. Então, continue servindo ao Senhor. Ele vai te honrar. A honra virá do Senhor, porque Ele é bom. E Ele honra aqueles que o servem. Amém? Você crê nessa palavra? Você tem certeza que é essa palavra verdadeira? Eu tenho absolutamente certeza. E eu quero orar para que o Espírito Santo fale mais no seu coração e que você tenha um dia abençoado pelo poder de Deus. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra, por essa reflexão. Eu oro por essa pessoa neste momento, Pai. Por este homem, por esta mulher, por este jovem, por essa pessoa que está ouvindo esse democional, assistindo. Meu Deus, abençoa essa pessoa. Pai, se essa pessoa tem te servido, meu Deus, que essa palavra se cumpra na vida dele e dela, porque o Senhor é fiel. Há uma diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. Que assim seja nossa vida, meu Deus. Que haja uma diferença. Que a diferença seja notória. Não para gloriar nós mesmos, mas para glorificar o teu nome. Para mostrarmos, meu Deus, que o Senhor é poderoso e que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa essa pessoa, meu Pai. Abençoa essa mulher, este homem. Tudo que essa pessoa for fazer hoje, seja com ele, seja com ela, meu Pai. E que haja uma diferença. Meu irmão, eu determino sobre a tua vida. Sobre a tua vida, minha irmã. Que haja a diferença do Senhor na tua vida. Se você é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, que haja a diferença na tua vida. Seja na tua vida financeira, na tua vida espiritual, no casamento, na tua vida emocional. Todas as áreas. Que haja a diferença do Senhor em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Fica firme. Que Deus abençoe o seu dia. Se você gostou desse vídeo aqui, clica no like. Não custa nada. Clica aí, irmãos. E olha, eu quero te pedir aqui, compartilha com três pessoas. Três pessoas. É o que eu estou te pedindo. Representando o Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas que você conhece. Compartilha esse vídeo aí. Me ajude a alcançar mais vidas. Essa pessoa que receber esse vídeo, ela vai assistir. Ela vai ser abençoada pelo poder de Deus. Eu creio. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. E até o nosso próximo Devocional amanhã. Em nome de Jesus. Tchau. 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 Tchau.